Tirem as crianças da sala que hoje vamos falar da mula sem cabeça Pessoal, outra lenda que me deixou passada foi a mula sem cabeça Eu já tinha ficado passada com a história do boto, né? Que veio aí pra justificar as mulheres que tinham filho ou fora do casamento Ou que os pais aí eram desconhecidos Beleza! Agora, pessoal, vocês sabem qual é a história da mula sem cabeça? Pois eu não tinha a menor noção que a história era essa Mas pessoal, antes se inscreve que esse canal tá cheio de semanas especiais A gente já teve a semana da mitologia A gente teve a semana da mitologia com quadrinhos E a gente teve agora a mitologia nacional com folclore brasileiro Terminando aqui na mula sem cabeça Daqui pra frente a gente vai continuar tendo semanas temáticas E também assuntos aleatórios Que é, enfim, o objetivo deste canal, não é verdade? Agora vamos voltar para a mula sem cabeça, gente Gente, essa é mais uma das histórias Que foram criadas aí Pra deixar as pessoas com medo De terem vida normal Principalmente as mulheres Pessoal, a mula sem cabeça Ela é uma lenda Trazida ali pela Península Ibérica Espanha, Portugal Vinda aí com a corte portuguesa Que foi uma história criada Para assustar as mulheres Para que essas mulheres Uma, não tivessem relações sexuais Antes do casamento E dois, para que elas Não apenas não tivessem relações sexuais Antes do casamento Mas que principalmente Não fizessem isso com padres e sacerdotes E aí, gente Essa é uma lenda daquelas Que é um pouco problemática Não é verdade? Principalmente depois Que vira aí um ícone popular Principalmente nos livros infantis E nas histórias infantos juvenis Mas vamos lá entender isso daí Bom, pessoal Primeiro, né A mulher aqui É a única penalizada Pelo ato, né Porque a mulher Que tem relações sexuais Antes do casamento Ou que tem relações Com padres e sacerdotes Essa mulher Ela é amaldiçoada Isso, pessoal Ela é amaldiçoada E o que acontece com ela? Ela vira a mula sem cabeça Então, aí De uma quinta Para sexta-feira Ela vira aí Esse bicho Horrendo Que sai pelas noites Dando coices Com um relinchar Que mais parece Um grito Aboniante De dor E pena E enfim A mula Ela é relacionada Aos padres Porque na época Que começou a surgir Essa história Os padres A igreja Tinha oficializado Como transporte Oficial Dos padres E dos sacerdotes A mula Então, a mula Era diretamente Relacionada Com os padres Com a igreja Por isso que A mulher Que se Jogava Em cima Do padre Virava A tal Da mula Sem cabeça Porque os padres Eram sempre vistos Com as mulinhas Lá Nos seus transportes Nos seus caminhos Para a evangelização E pessoal O que acontece Com o padre Ou com o sacerdote Que quebra O seu voto E tem relações Com uma mulher Isso mesmo pessoal Não acontece Nada Problemático, não? Enfim pessoal Mais uma história Mais uma lenda Mais um mito Dentre tantos outros Que foi usado Para limitar As mulheres Para limitar Os desejos Das mulheres Para limitar As condutas Da mulher Para moldar A conduta Da mulher Dentro do que A sociedade Machista Patriarcal Queria que elas Fizessem Isso vai moldando O comportamento Das mulheres De acordo Com o comportamento Que a sociedade Machista Quer que aquela Mulher tenha E uma Das lendas Uma das histórias Uma das formas De colocar De colocar Essas mulheres Na linha Está aí Pessoal Está aí Para vocês Verem Que é a mula Sem cabeça Onde a mulher É penalizada Uma Por ter uma relação Antes do casamento Sendo solteira Sendo solteira Livre Desimpedida Com tantos Métodos Contraceptivos A disposição Não é verdade Tantos métodos Para prevenção Para prevenção De DSTs E tudo mais Enfim É claro que na época Não tinha isso E na época A igreja Era muito mais Poderosa E mandava Muito mais Nos hábitos Que Iam para a sociedade Hoje também é assim Mas hoje a gente Também já tem Várias religiões E a igreja Acabou perdendo Um pouco O seu poder Durante Todas as revoluções Durante a contemporaneidade E etc Mas houve um momento Que a igreja Era maior Que o Estado E ela Dava as regras Ela ditava As regras De comportamento E a igreja Sempre colocou A mulher Nesse lugar De ser O mais pura Possível O mais casta Possível Sem poder Fazer absolutamente Quase nada No final A não ser Se ele submissa Ao seu marido Assim que For lá Sacramentado O casamento Porque antes disso Também tem que ficar Em casa Trancada Com o pai A mãe Olhando Jesus amado Depois foge De casa Não sabe porquê E é isso Pessoal Hoje eu quero Trazer Mais O questionamento Já que este é um canal De questionamentos Já que as outras lendas Eram personagens Que queriam proteger A mata A floresta Os animais A madeira As ervas E até aí Eu concordo Plenamente Porque a gente tem que Preservar mesmo Afinal É a natureza Que dá pra gente Tudo que a gente Precisa pra viver Inclusive o ar Que a gente respira Os alimentos Que a gente come Etc Né pessoal Mas essa Em específico Traz um ponto Importante Pra gente Refletir Como que a sociedade Desde sempre Coloca a mulher Neste lugar Né De Um ser Sem Que não pode Ter desejos Que não pode Ter sonhos Que não pode Ter atitudes Que não pode Dar resposta As coisas Que não pode Participar Das coisas Que não tem Voz Que não tem Opinião E nessa lenda A gente pode Ver muito Claro Essa perseguição Por que? Não acontece Nada Com os padres Ou os sacerdotes Que tem Relações Com essas mulheres E o que acontece Com este rapaz? Nada Né? Nada Não acontece nada Por que? Porque lá pra igreja Os padres E os sacerdotes Vão lidar Com Deus Diretamente A mulher Tem que sofrer Na terra O padre Vai lá Ter uma conversa Com Deus Quando ele Estiver lá em cima Tomar uma cerveja Bater um papo Deus Pô Você entende Aí pega o rap Né? Bom gente Ficamos por aqui Nesta semana Das lendas E do folclore Brasileiro Vou deixar A playlist Aqui Com toda semana Para você Temos outras Semanas especiais Aí Semana da filosofia Da origem da filosofia Com a mitologia Os mitos Junto com os quadrinhos As nossas lendas Nacionais Famosas Então sempre E sempre Procurando Esse viés Por que Isso veio Qual que é o motivo Qual que é a moral O que isso quer trazer O que isso quer questionar Onde a gente pode Refletir Nessa história toda Não é verdade? E a gente continua A gente continuamos Aqui com o vídeo Quase todos os dias Nesse canal Sempre às 18 horas Então se inscreve Ativa o sininho Para você receber A notificação De quando tiver vídeo novo Nesse canal Entendeu? Curte gente Compartilhe com quem você Acha que vai gostar Desse assunto E continue Aqui nos acompanhando Gente se inscreve Por favor se inscreve Se inscreve Se você chegou até aqui Se inscreve Se inscreve Um grande beijo Tchau